Estar bem ao seu lado Estar bem ao seu lado Estar bem ao seu lado Como for Um, dois, três Ametista! Ah! Ah! O que aconteceu? Ametista funcionou, você voltou! O que? Você! O que você está fazendo aqui? Calma, deixa eu te explicar Sai de perto dele, seu monstro! Monstro? Onde é que está? Eu não estou vendo Por que você está com ela? Ah, é... Está comigo! Então lá vou eu! Vou! Ah, esqueci de te dizer! Está com você! Peguei! Está com você! Que maluquice é essa agora? Ela não se lembra de atacar a gente Ela não se lembra nem daquela coisa O quê? Vocês sabem brincar de pega-pega? Ah!